Flux Life é um treinamento comportamental que te impulsiona a vencer desafios pessoais e profissionais, que se apoia na tríade, pessoas, processos e resultados. O treinamento tem como objetivos desenvolver habilidades de automotivação, inteligência emocional e domínio próprio, resgatando o líder que há em você, construindo de forma organizada um planejamento pessoal e a aceitação do fluxo da vida. Trará aumento de resultados de modo exponencial, aceleração no desenvolvimento de competências, uma alavancagem no processo de atingir objetivos, maximização das forças e potencial do indivíduo. A metodologia consiste em técnicas avançadas de desenvolvimento humano, fundamentadas em PNL, neurociência, filosofia, psicologia, andragogia, constelação sistêmica em grupo, resultando na visão clara dos objetivos de vida e superação de medos para vencer desafios, maximizando forças para o potencial do indivíduo. Isso se destina a empreendedores, gestores, atletas, empresários, profissionais liberais e, principalmente, a líderes que comandam equipes. Bora fluir? Obrigado. 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 Obrigado.